Música Bom, agora eu vou mostrar os livros que ficam no quarto da minha mãe, porque ela tem essa prateleira gigantesca. E, bom, aqui tem uma televisão que não funciona, mas os livros que ficam aqui, eles não são muito interessantes pra vocês, eu acho. Porque são livros sobre escolas Waldorf, então tem várias coisas sobre antroposofia e alguns livros sobre coisas espirituais, talvez vocês não se interessem muito. Talvez, se vocês quiserem, um dia eu mostro. Então eu vou mostrar aquela prateleira ali, de cima, essa aqui. E vamos lá, vamos lá. Bom, gente, pra ficar mais fácil, eu vou deixar a câmera aqui, apoiada, pra não ficar tremendo e vocês não conseguirem ver direito, tá? Bom, deixa eu começar. Aqui tem o Ulisses, do James Joyce. Garganta e Penta Gruel, do François Rebelat. Rebelat. Ai, gente, eu não sei falar francês, desculpa. E o Great Expectations, ou Grandes Esperanças, do Charles Dickens. E o Portrait of a Lady, o retrato de uma dama, acho que é assim em português. Do Henry James. Minha mãe trouxe esses livros da época em que ela morou na Inglaterra. Bom, os próximos livros eu vou falar muito rapidinho, que são livros de teoria. Então tem Introdução ao Pensamento de Bakhtin. Um livro sobre erros de português. Outros dois livros sobre português. A Era Glacial do Jornalismo, que são sobre teorias sociais de imprensa. São interessantes para quem cursa a faculdade, eu gosto bastante. Aí tem Max Weber, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Aqui são flores de origami, de flores de lótus. Então tá, tem Cultura das Mídias, Semiótica e Literatura, Jornalismo, Conhecimento e Objetividade. Ah, isso aqui é interessante. É Crônicas de um Repórter, do Pedro Bial, na época em que ele era repórter e ele fazia um trabalho digno. E não Big Brother. 20 textos que fizeram história dentro da Folha de São Paulo. Panorama do Teatro Brasileiro, para entender o texto. A Utopia, do Thomas More. Seis Propostas para o Próximo Milênio, do Ítalo Calvino. Esse aqui também é interessante. Media Training, do Heródoto Barbeiro. O Muro, do Sartre. Esse aqui também é interessante. O Jornalismo na Era da Publicidade. Esse é legal também. É um livro que chama Arrive Gauche. Que é sobre escritores, artistas e políticos em Paris, do ano de 1930 a 1950. É tudo sobre um movimento que eles chamavam de... Ai, gente, eu não sei. Eu vou dar uma pesquisada, porque eu sei que Gauche é esquerda, né? Em francês. Aqui tem um livrinho sobre Penedo, que é uma cidade do Rio de Janeiro muito bacana, de imigração finlandesa. Aqui tem um livro sobre acesso, assessoria de imprensa. Estudo Orientado de Língua e Literatura. O Ritmo da Vida e o Mistério da Conjunção, que são do cientista político, sociólogo Michael Maffezoli. Eu gosto muito do Maffezoli. A Dilson Citelli, Linguagem e Persuasão. 1985, o ano em que o Brasil recomeçou. Cronistas do Estado, do Estadão. E tá caindo tudo. O Sentido da Arte, do Herbert Reed. É um livro sobre história da arte muito, muito teórico. Ele não é muito legal, não. Aqui tem um livro que foi sobre os 25 anos de Veja. Então, tinha uns textos sobre reflexões para o futuro. É bem antigo, gente, isso aqui. O Jornalista Profissional. E a Literatura Brasileira Através dos Textos. Essa capa é muito feia, né, gente? Mas esse livro é um livro muito legal. Principalmente para quem estuda literatura brasileira. É bem legal mesmo. É do Massaú do Moisés. Agora, vem os romances. Acabou a teoria. Então, aqui tem o Grande Conflito, do T.H. White. Não, mentira. Tem o Grande Conflito, do Ellen White. T.H. White, que louca. Desculpa, gente. Eu sou muito louca. Aqui tem Miguelzão e Miguelim, do Guimarães Rosa. E Sagarana, também, do Guimarães Rosa. Aqui a gente tem As Meninas, da Lídia Fagundes Teles. Sim, eu tenho uma edição muito, muito velha e uma edição nova. Eu sou apaixonada por esse livro, gente. Muito mesmo. A Menina que Roubava Livros, do Mark Zusak. Tá caindo tudo. Cabelos de Vênus, que é de uma escritora portuguesa, chamada Maria Filomeno, da Costa Coelho. É um romance histórico muito bacana. E eu gostaria que mais pessoas conhecessem esse livro. E aqui tem três volumes para gostar de ler. Todos com crônicas, do Drummond, do Fernando Sabino, do Rubem Braga e do Paulo Mendes de Campo. Paulo Mendes Campo. Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell. Gente, esse livro é muito bonito. É a história de São Lucas. Aqui tem O Sofrimento do Jovem Werther, em versão Pocket, da LPM. Eu adoro esse livro. A Cidade e as Serras, do Oeste de Queiroz, também da LPM Pocket. E aqui tem um romance de banca, A Espada do Poder. Eu li faz muito tempo. Era legalzinho até. Aqui tem uma latinha que eu fiz para minha mãe, cheia de coisas fofas e antigas. Tipo, o Dini é um gênio, Audrey, Coca-Cola, Amelie Pollan e, sabe, Beatles. Coisa digna, gente. Vamos lá. A Fogueira das Vaidades, do Tom Wolf. Vila dos Confins, do Mário Palmério. Deixa eu trazer isso aqui para frente. Iracema, do José de Alencar, da LPM Pocket também. O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Para Latir na Calçada, do Antônio Carlos Lucena. Um Certo Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo. Esse livro faz parte da grande obra do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Que eu quero muito, gente. Se alguém quiser me dar aquele box, que é super caro, eu estou aceitando. Aqui tem uma edição, que vocês podem ver, muito conservada, de O Médico e o Monstro. E aqui tem um livro que eu não tenho a menor ideia sobre o que seja, que chama A Mesa do Jantar. A minha mãe me falou que eu podia, tipo, numa dessas limpezas aí, eu falei, mãe, você quer esse livro ainda? Ela falou que não. Mas eu deixei aqui. Enfim. É isso aí, gente. Gente.